Eu queria entrar num negócio que é uma coisa legal de a gente desenvolver aqui, antes da gente começar a militar, eu quero começar hoje a militar, porque eu acho que eu queria trabalhar um primeiro alvo hoje pra ver se vocês estão na vibe, Marcos Duval, eu quero, mas antes eu quero contar uma coisa da psique do Lula, eu fui falar com o interlocutor do Lula, o cara fala com o Lula, o cara é grande, e aí, ele tá vingativo mesmo, ele falou, ó, o Haddad vai ser mais fácil moldar. O Lula não. Como é um cara que é um interlocutor que também atua na área econômica, ele tá feliz que o Haddad tá fácil de andar, mas ele diz o seguinte, imagina a cabeça do Lula, quando o Lula olha a elite, principalmente a galera empresariado barra grandes chefes de partido e tal, ele olha, quando eu fui presidente, eu vibrei a cada estouro que vocês tinham na bolsa, vocês cresciam, comemorava obras de vocês fora do Brasil, todo mundo cresceu seus partidos, quando vocês tinham problema, eu acudia aqui, eu fui parceiro de todos vocês, eu fui parceiro de todos vocês, cumpri meus dois mandatos, terminou meu segundo mandato, eu não incorri na tentação de ir pra um terceiro, eu coloquei minha sucessora, elegi e reelegi minha sucessora, tava quieto na minha, teve, disse isso, foi muito engraçado, teve episódio, um cara colocou ali uma churrasqueira, ele instalou uma churrasqueira num prédio, num apartamento meu, coisa besta, um outro doou um pedalinho pra um neto meu e tal, e por conta disso, nenhum de vocês saiu em minha defesa, ninguém saiu em minha defesa, pior, mais da metade de vocês foram contra mim, e eu fiquei preso 500 e tantos dias, é isso, o cara foi preso, aí ele falou assim, sabe o pedalinho que era pro meu neto, meu neto morreu, minha esposa morreu, eu fiquei preso 500 e poucos dias, eu sabia que ele ia vir muito marcado, o cara, você foi preso, nunca ninguém aqui foi preso, nem vocês foram presos, o cara ficou preso, ficou na cadeia lá, barril. E aí, disse assim, ah, você tá com algum problema aqui, que eu preciso resolver? Resolva aí. Espere aí, eu tô cuidando da... Ele tá nessa, ele tá muito rancoroso com essas pessoas que foram próximas dele, e todo rancor passa. E ele vai ter que administrar o Brasil. Só que ele tá agora na fase da Egotrip. E tem mais um elemento profundamente psicológico, que não sai em nenhum lugar da imprensa, que aí eu vou colocar no clube. E a gente conta depois, mas assim, é bem... Bem interessante, tá? Então, isso... Nossa, disse que ele tá assim, e ele tá... Ele é vago quando ele fala com os antigos aliados. Então, ele é vago no trato, ao mesmo tempo quando é com os... Quando vai falar em público, aí é golpe, não sei o quê, tipo... Eu sei disso porque às vezes eu sou meio assim, às vezes eu tenho que lidar com uma pessoa que eu já não gosto, com rancor. Eu sou tipo, ah, tá, legal. E aí vou, quando eu posso cutucar, dou uma castanhada. Então, ele tá nessa. Então, eu entendo um pouco a cabeça do cara. E aí, tem dois caminhos aí. Um é você se aprofundar nisso. Você ir pro tudo ou nada, ou agora é pau e é guerra. Que é o caminho que parte da esquerda, que é a militância da esquerda, que é isso, na verdade. Que é que o Lula faça um governo vingativo. Ô, deixa eu só comentar antes que alguém fale que um cara botou... Vocês estão justificando as atitudes do Lula. A gente não tá justificando nada, pô. A gente tá entrando na psicologia do agente político mais importante hoje do Brasil. A gente tem que entender o cara. Nós estamos montando uma operação de, entre aspas, guerra. Uma operação que vai mobilizar militância, que vai mobilizar trabalho de rede social. Tudo pra impedir o cara de conseguir a presidência do Senado do aliado dele, do Pacheco. Como é que a gente pode estar justificando o Lula? Como é que a gente tá do lado do Lula? A gente tá entendendo a psicologia dele. O cara saiu da cadeia, ele está rancoroso. O PT foi derrubado naquela época, houve um impeachment, houve um processo. Outra coisa, quando esse pessoal fala golpe, 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 eles não estão falando da boca pra fora. Eles acham mesmo. Eles acham. Não é mentira, eles acham. Tem muita teoria, muito livro, muita coisa falando em golpe, 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 golpe. Eles acham que receberam um golpe de verdade, pô. Então, pô, você saiu dessa situação, você acha que vai voltar tranquilinho e vai estar tudo na maciota? Não vai, não vai. E é importante entender a psicologia de um agente político como o Lula, porque com isso a gente consegue prever os movimentos dele. A gente consegue antecipar o que ele vai fazer. Por exemplo, esse início de governo raivoso, furioso, com agressividade, isso foi antecipado várias vezes aqui na Análise News. Eu mesmo lembro de ter falado inúmeras vezes. Não acho que o Lula vai vir em paz e amor. Não acho que ele vai vir de boa. Acho que o PT vai ser bem agressivo. Ele vai querer uma vingança. Mas lembro de ter falado isso em muitos e muitos news antes do PT ganhar. Então, isso foi uma previsão a partir do quê? Da psicologia do agente e de como o partido se comporta e de quais são as teses que o partido acredita. Porque a nossa tese do MBL, a tese da direita brasileira, é Aconteceu um impeachment legítimo, houve pedalada fiscal, houve motivo jurídico, houve mobilização popular genuína e eles foram derrubados. Qual é a tese do PT? Não houve motivo jurídico, houve um golpe parlamentar, as manifestações foram conduzidas por detrás do pano pelo PSDB e pelo alto clero, O MBL foi um instrumento de tudo isso, nós fomos golpeados e o presidente, que fez mais pela história do Brasil, foi preso. Essa é a tese do PT. É uma tese completamente diferente. E isso faz com que o PT ache de um jeito completamente diferente agora que ele voltou. Então, não tem nada de, ah, você tá do lado do Lula. Por favor, né? Vamos ficar ligado aqui. Vamos ficar ligado aqui.